Sim, então já vieram, nós mandamos uma pergunta para o ministro Odeber. Nós recebemos a informação que está indicando que a quantidade de trabalhadores contratantes na DIVG está subindo. Então, em outra palavra, o ministro Dange está especificamente a informação que nós recebemos que está chegando a sua renda como trabalhadores contratantes na DIVG. E, em precedência, nós recebemos o ministro Xomara Maduro também, tal como nós denunciamos por ajuda de sua secretária e pegadona de bandeira como trabalhadores contratantes na DIMP. Obviamente, isso não é aceitável. E o fundo, nós mandamos um ministro administrativo na sua favor, para ajudar a sua renda. E nós não temos que perder parte de trabalho, especialmente nesse momento. Aqui, em nenhum momento, nós não temos uma pergunta para o governo. Mas nós temos uma pergunta para o governo, se nós estamos fazendo com o ministro. Nós temos que o ministro Dange, o ministro Ursuli, o ministro Joffrey. Nós temos que ir para o governo de um departamento, uma organização, uma organização, uma organização, que deve ser um ministro Dange. Porque hoje em dia, ele tirou uma fiesta de 50 mil florins. Nós temos um recebo de 40 mil sem banda, quando nós estamos calculando 80 mil. No momento em que tem recorte, no momento em que nós estamos cortando, tem positivas leis, tem benefícios, não tem salário para o profissional médico. Isso é completamente injustificável. Nós temos uma desconexão com a realidade. É importante limitar, unicamente, na fiesta de fim de ano, um gosto. Mas nós temos que comprar um dia também depois, quando nós estamos comprando um VIP table na fiesta de Kiwanis também. E no momento em que normalmente nós estamos pedindo, deliberadamente, para o número de empresa ou de instâncias, no caso de nós, nós não podemos desplegar para a mesa. Então, aqui nós temos que esconder o fato, quando estamos comprando um VIP, para trope. Nós temos que ir para o sério. Você está usando uma placa de segurança para viver o grande, com uma fiesta de Ranaissance Island de 50 mil, e ir comprando mesa VIP na fiesta de Kiwanis, e que é absolutamente não aceitável. Até agora que a fiesta, de fim de ano, é algo não regular do nosso sistema. Você quer, e se me está apontando, cada um de ministro está me está pedindo, então, o gasto não, e todo o departamento pode, ou a entidade, o semi-público, quanto você vai gastar, ensinando a apoiar bem com uma suma máxima, como gastar para cada vez. Então, realmente, isso aqui está algo não regular e segura, vai firmar. Isso é um dia, às vezes, especialmente, está lamentável. E na hora, nós temos um diretor interino, que a nossa fracção já acaba de expressar, nos preocupação, que o diretor interino dura muito tempo. Nós estamos comprando também que o diretor interino está viajando com frequência para a Colômbia, então, nós queremos aclarar se esse está para trabalho, quem está pagando para o viajamento, e qual vai estar para trabalho, qual está pessoal. E também nós estamos comprando que o nosso topo com os stakeholders, então, os stakeholders não se relacionam com a AZV, não se reunir em viajamento mensal, e um dia, por exemplo, de uma nossa, ou um dia, de um exemplo, que não se reunir com a AZV durante a semana, e no último dia 24, o diretor interino está participando em um evento de stakeholders, e o diretor interino está participando em dois dias. Então, se o dia 24 reuniões está bem doce, algo está foco, depois não está funcionando, e a ministro Dange, o Diber repetidamente, para na favor do diretor interino. Nós estamos recordando também, que se a gente tem um ex-parlamentário de partido MEP, não está, hope e contra, e uma senha lá, é tendência de fixa ex-parlamentário de MEP, com o diretor Schap, e se está um tipo de corrupção, e se é seguro que o AZV para. Então, realmente, eu espero que você tenha um ex-parlamentário de MEP aqui, também, eu me mando para o Joffrey Wey, para o mesmo perguntar, e eu vou pedir também, eu pedi ele para dar uma especificação, de também, sobre a CIV, porque se não tem a CIV, tem um assunto de água, tem um conflito de interesse que está guardando, então, eu vou fazer uma aclaração aqui, e também, eu pedi um ex-parlamentário de CETAR, não, CETAR não, de Pós-cantor, segundo a CIV, e eu pedi ele para a festa de fim de ano, e também, o doméstio de ser limar e arubar, no comissamento, que ele assumiu o cargo do Ministério, ele mandou um forensic accounting, o primeiro ticket de competir com o parlamento, nunca mais. Então, realmente, nosso papel é primordial, agora nós não estamos distraídos, para defender a nossa Constituição, para controlar o governo, e isso é o que está fazendo. Nós estamos atingindo. Sim, definitivamente. Obrigado. 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 Obrigado.